Primeiro domingo de provas do Enem contou com cerca de 68 mil candidatos que optaram por realizá-las de forma digital. A redação tem peso considerável no exame e neste ano trouxe como tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no país. Antônio Penteado Mendonça, palestrante, cronista e escritor, publicou artigo hoje no Estadão dizendo estar preocupado com a política pública educacional referente à formação dos novos médicos no Brasil. O acadêmico da Academia Paulista de Letras conversou com a Rede Vida. Antônio Penteado Mendonça considera que já existem 100 faculdades de medicina a mais do que o necessário nos últimos dois anos. Em pouco tempo o Brasil vai ter 50 mil alunos de medicina formados por ano. Nós não temos espaço para 50 mil médicos formados por ano. Vai acontecer com a medicina o que aconteceu com a UAB. Quer dizer, hoje em dia você tem 90% dos advogados sendo reprovados, dos bachareis em direito, sendo reprovados no exame do OAB. Quer dizer, menos de 10% dos advogados formados no Brasil conseguem passar no exame do OAB. Segundo Antônio Penteado Mendonça, não adianta querer diplomar muitos médicos se não há estrutura para a formação correta dos que ingressam na profissão. 50 mil médicos, a imensa maioria não vai estar preparada para o exercício da medicina, porque as faculdades não têm sequer os hospitais universitários necessários para formar o pessoal depois que eles acabarem a faculdade para fazer residência. Então você vai aumentar muito o custo da medicina, primeiro pelo número de erros médicos diretos e segundo pelos processos de responsabilidade civil decorrentes desses erros médicos que vão ser cobrados na justiça, evidentemente. Penteado Mendonça acredita que uma política pública adequada é proporcionar uma boa formação em grandes centros e depois dar condições atrativas para o médico trabalhar nas periferias. O caminho é você dar condições para esses médicos irem para o interior, porque eles querem ir para o interior, não vai ser a faculdade estando instalada no interior que vai garantir essa possibilidade, não vai garantir essa possibilidade. O médico, se ele for bem pago, ele vai fazer a USP e vai trabalhar em Queixaramubim, não tem o menor problema, é só ele ter um hospital e condições de trabalho.